Ela é a mina que você respeita E eles são os boys que você quer pegar Ela é a mina que você respeita E eles são os boys que você quer pegar Cadê as puta? E no vídeo de hoje, sertanejo ensina a escola parte 2 Parte 1 já fiz, tá aqui no card, hein? E já deixa seu like e se inscreve aqui no canal E comenta se vocês querem a parte 3, hein? Oi alunos, pra quem não me conhece Professora Tatisaki do Crack E pra começar a aula de hoje Licença dona Então, né? Onde que eu me sinto mesmo? Nem me lembro, véi Mas por que você não tá lembrando? Ai meu Deus do céu, hein Mariano? Alguém aí se lembra onde Mariano senta? Eu sei dona, pode falar Agora vê se para de beber mocinho Naira Azevedo, por que você tá assim? Por que você tá sarrando? Tô sarrando em você mentalmente Oxi, agora começou a andar com o Kevinho Tá sarrando em todo lugar Quem diria, hein? Então alunos, pra começar a aula de hoje Vamos dar uma olhada no trabalho que vocês já fizeram, ok? Uma das questões que está no trabalho É quando é 180 mais 180 Alguém aí sabe? Eu sei dona Pode falar, Thiago Olha só, Thiago Você acertou Três pontos na média pra você Tô vendo que tá todo mundo fazendo trabalho Menos a Taeme Taeme, você não vai fazer trabalho hoje, não? Hoje não Claro que vai Hoje não, tá rolando Vai sim Não, 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 não Nossa, não tô mais aguentando essa menina Só faz os outros sofrerem Ai que dó, o que? Eu quero ver você sofrer A Taeme, não faz assim, não Não, Luan, não tem problema não Eu vou chamar os pais dela aqui Pode gritar, fazer barraco Pode até chamar o papa Pode querer, fica querendo Não, menina do céu Me segura Respira Respira Sai da sala logo Hoje eu não tô a fim de sair Se você não sair agora Você vai ficar de recuperação, hein? Ah, então vou sair então Tchau Ah lá, ela saiu mesmo Nossa, mano Se você não parar de rir Você vai sair também, hein? Daqui não saio Daqui ninguém me tira Isso aí vai dar problema Relaxa, não vai dar problema não Final do ano Você vai atrás de mim Procurar ponto Então, alunos Vamos dar continuidade Ao trabalho que eu estava falando Eu vou falar as notas dos trabalhos Deixa eu ver Nayara, você tirou? Dona, peraí Eu tô com uma intuição ruim, dona Oxe, deixa eu falar Você tirou três Que decepção Um a zero Pra minha intuição Ei, mami Fala Fim de semana é TCC Já tá tudo organizado Mas o que é TCC? Truco cervejo rascou Ai, vocês com essas gigas, né? Henrique, por que você tá com essa cara aí? E agora estou sozinho outra vez Mas não me fale que você vai ficar chorando agora Não, não, dona Agora eu vou ficar de... De o quê? De papo sempre cheio, coração vazio Alguém aí gostaria de falar alguma coisa pro Henrique Que está na sofrência? Eu, dona Pode falar, Cristiano É que também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado Ah lá, os dois na sofrência Alguém que não esteja na sofrência Pra falar algo pra esses dois? Eu, dona Pode falar, Thiago Vai namorar bobo Vai namorar bobo Ficar namorando Que eu tô na vista de novo Então, galera O vídeo foi só isso mesmo Se vocês gostaram do vídeo Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal E não esquece de ativar o sininho Que sempre que eu postar um vídeo novo Vai chegar a notificação aí E minhas redes sociais estão aqui na tela E aqui na descrição Então até a semana que vem Com mais um vídeo Tchau Fui Tô sarrando em você Lentamente Tô sarrando em você Lentamente Tô sarrando em você Lentamente Tchau Tchau